Aquelas coisinhas vestam, não tem jeito, cês sabem né? Cozinha Produções e Lulu da BA é a firma 244 é o artigo que elas gostam 244 é o artigo que elas gostam Tu vai ser minha mochilinha, blogueira gostosa Tu vai ser minha mochilinha, blogueira gostosa Na cama nós domina, na pista nós acelera Vai foder gostoso com os varredeiras da favela Vai foder gostoso com os varredeiras da favela Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Com os varredeiras da favela Trepa, 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 trepa Vai, 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 vai Trepa, trepa, trepa Com os varredeiras da favela Trepa, trepa, trepa Com os varredeiras da favela Trepa, trepa, trepa Com os varredeiras da favela As coisinhas vestam, cês sabem né? Max paredão, tubarão paredão Jumar paredão Equipe sem limite viaja, véi Soneca, artigos médio 244 é o artigo que elas gostam 244 é o artigo que elas gostam Tu vai ser minha mochilinha, blogueira gostosa Tu vai ser minha mochilinha, blogueira gostosa A cama não domina, na pista não se acelera Vai poder gostosa, com os marredeiras da favela Vai poder gostosa, com os marredeiras da favela Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, 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 trepa Vai, 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 vai Trepa, trepa, trepa Com os marredeiras da favela Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Trepa, trepa, trepa Com os marredeiras da favela Coisinha